E a previsão do tempo diz que um tornado pode estar vindo aqui e ele pode ser o pior em anos. O que? Um tornado? Quando que ele vai vir? Tava ventando um pouco mais cedo, mas... Ah, eu sei que você gosta de tempos ventuosos, Nate. Ventuosos nem uma palavra, mas enfim. Mas isso é mal se ficarmos presos aqui dentro. As lojas irão fechar, os trezes irão parar de andar. Vai ser um grande desafio. Nossas repórteres não costumam dizer muito estranho, mas o clima em Springdale está bem estranho agora. Está ventando e depois fica limpo o céu. Depois começa a chover. E volta a chover. E fica limpo. Os repórteres acham isso bem estranho. O que? Estranho? O que está acontecendo? Ai, minha nossa. Eu não gosto de como isso está suando. O tempo aqui me deixa nervosa. Você pode brincar lá fora, mas... Tome muito cuidado com o clima, Nate. Ele pode te ferir. Tá tudo bem, mãe. Eu acho que... Eu só vou relaxar no meu quarto e ler um bom livro. É. Nas férias de verão. Eu, Nate, lendo um bom livro. What the fuck? Que? É sério isso? Um, dois, um, dois. Três, pô. O Nate não está mostrando nem um pouco disso. Não é um bom livro. Meu Deus do céu, gente. Calma. Ah, céus. Não tem como vocês pararem. Eu estou tentando ler aqui. Não é muito normal ler, sabe? Ah, por que você está ficando com raiva, Nate? Isso é tão bom. Eles chamam isso de... Eu não sei o nome. Você deveria tentar. Ah, é. Por que você não malha com a gente, Nate? Você só fica aí sentado, lendo. Isso não é muito bom para seus ossos. Eu posso ler se eu quiser, tá legal? E gatos não são supostos de dormir 23 horas no dia. Ah, enfim. Você está mais para um aproveitador do que para um gato. Sabia disso? Apo... Aproveitador? Você acabou de me chamar de aproveitador, né? Bem, se você não é um aproveitador, então você é só um bichinho de estimação. Bichinho de estimação? Sim. E eu sou o seu dono. O quê? Eu não sou um aproveitador e ninguém é meu dono, né? Ai, meu Deus do céu. Por que eles estão... Ah, é? Então o que você é? Ele é um espírito de um gato que foi chamado de tolo pelo seu próprio dono. Ah, o quê? Whisper! Ai, não. Eu não quero ver essa cena de novo, sério. Isso é tão... Ah! Ai, de bonha, não! Ai, Amy! Como pode dizer uma coisa dessas pra mim? Ah, não, cara. Eu tenho tanta pena dele, por quê? Nate, você é tão cruel. O quê? Eu? Mas... Ei, foi você que fez ele se lembrar disso, Whisper? E de bonha... Não dá pra você ser mais como um gato, tipo... Quieto. E eu... Eu vou ficar aqui e ouvir as pessoas me dizendo como eu tenho que viver. Ah... Oh, tá, Hel. Gente, por favor. Calma, calma, vocês dois. Nós precisamos de... Vocês não me ouviram dizer? Nham. Os cachorros, eles são apegados a pessoas. Mas os gatos, eles são apegados ao seu olhar. Esse é o meu domínio, nham. Os gatos não podem simplesmente obedecer uma pessoa como... Sim, sim, senhor. Sim, meu senhor. Então é assim. Ai, meu Deus. Pena, se esqueça. Ah, espera. De bonha? Onde você vai? Ah, não, Nate. Eu já vi a missão daqui. Ah, de bonha. Eu faço até ideia de qual vai ser a quest. Você não acha que... Deveremos ir atrás dele, Nate? Ah, eu acho, sabe? Mas você... Ah, ah, ah. Tenho certeza que ele irá voltar logo. Pelo amor de Deus, Nate. Você tem que ir atrás dele. Que quest? Ok. Só me diz que eu tenho que... Completa... Completa as keyquests. Mas antes eu vou revelar o Miracle, porque... É! Quanto mais Miracles pela cidade, melhor. E agora, por favor. Pera, o quê? Eu não posso até completar a keyquests primeiro? É sério? Qual é a keyquests? Ah, ok. Eu tenho que... Looking for him during the day, just in case. Ok. Será que é da minha mãe e do meu pai? Ele deixou... Ah, e do good side rank B. Ok. Tá legal. Eu não tô nem aí pra nada disso. Whisper! Nós temos que ir lá atrás do Gibanel. Hein, Nate? É hora de irmos atrás do Gibanel. Talvez devêssemos... O quê? What? Devemos ir lá atrás dele? Foi isso que você quis dizer. Tudo bem, eu... Eu prefiro... Não correr nenhuma hora como essa, depois de... Uma discussão. É, sim. Talvez eu tenha se pegado pesado demais com ele. Ele é um saco, mas... Eu me preocupo quando ele não está por aqui. Eu tenho certeza que vocês dois disseram coisas que se arrependem agora. Eu acho que vamos descobrir quando encontrarmos ele. Pra onde será que você foi, Gibanel? Eu suponho que pudéssemos usar o seu metal para summoná-lo no Yo-Kai Watch, mas... Não parece o jeito certo de consertar as coisas. É, eu definitivamente não faria isso. É, pode crer. E ele poderia simplesmente recusar aparecer também. É. Nós deveríamos simplesmente dar uma olhada atrás dele do jeito antigo. Ele não pode ter ido muito longe. É, você está certo. Principalmente com esse clima que está lá fora. Então, Gibana, pelo amor de Deus, não morre, meu amiguinho. Ah, pera. Calma aí. Mãe, eu estou indo lá fora, tá? Não se preocupe comigo. Eu juro que eu já volto. E depois de muito andar, descobrimos que aqui, com o Kyo-ma-san, ele nos daria uma pista. Ah, minhas nozes. Eu acabei de ver alguém correndo em direção à padaria com muita velocidade. Eu me pergunto qual era toda a pressa dele. Será que ele viu alguma coisa na promoção? Ah, eu tenho certeza que não. O que eu amassou mais? Muito obrigado pela pista. Então, o Gibana, ele deve ter ido para a padaria. Para, sei lá. Noco? Ah. O que você faz aqui? Você, por acaso, viu o Gibana? Olá, saudações. O Gibana, ele veio correndo aqui e foi direto para o rio. Ele estava correndo muito rápido. Até para alguém como eu. Ei, agora, você quer disputar uma corrida alguma hora? Não, eu não quero. Tá bom. Em direção ao rio. O que? Olá, jovem. Tenho um minuto. É claro, qual o problema? Eu não sei o que está acontecendo, gente. Eu não programei isso. Eu estava indo para Balthy Full Blowns e eu me perdi. Eu sinto muito incomodar, mas poderia me mostrar o caminho? Claro. Mas é claro. Muito obrigada, meu filho. Estaria indo atrás de você. Você vai estar me seguindo agora? Você vai... Meu Deus, ela vai me seguir. Ok, calma. Onde ela queria ir? Eu nem me lembro mais. Está aqui nas quests? Não? Espera. Espera, não é possível. Eu não me lembro onde que era que ela queria ir. What the hell? Senhora! Ah, nos favores não, nas missões também não. What? Ah... Moça, você consegue falar comigo? Não? What the hell? Então... Ela não está me seguindo? Calma. Ela falou em um lugar que eu não sei onde é. Alguma coisa com... Blomson Blom? Alguma coisa assim. Eu não me lembro o nome mais. What? Onde é isso? Ela está me seguindo? Eu acho que não, né? Ela é muito lera. Ah! Eu tenho que ir devagar para ela me seguir. Moça, eu sinto muito, mas eu tenho um vídeo para gravar. Eu vou procurar o... Está aqui ainda, não está... Não, ela... Ela está me seguindo, droga! Desculpa, eu tenho um vídeo para gravar. Eu tenho um gato para procurar, na real. Dibanya, cadê você? Na real... Pera, se eu conheço bem o Dibanya... Meu Deus, eu sei exatamente para que rio ele foi. Eu estava esse tempo todo procurando, mas ele só pode estar por aqui. É o rio mais famoso dessa área. E, definitivamente, será que não é o Dibanya, mas é bom ter o item de reviver. Dibanya, cadê... Achei. Ah, ali está o Dibanya. O que ele está fazendo com aquelas garotas? Mas, o que ele está fazendo? Isso aqui eu acabei de perguntar, Whisper. Ah, ela parece ilegal. Será que ela é melhor? Talvez, eu quero ir para a casa errada. Pera, o que? Ah, eu não sei. Eu já sinto falta de ele. Ah, eu não quero voltar para mim. Eu deixo escrotar demais. Fica comigo, Dibanya. Eu... Já vi o Dibanya nesse clima antes. Mas... Essa é a natureza dos gatos. Parece que ele está bem irritado, sabe? É, ele mereceu. O quê? Você não deveria estar feliz com isso. Esteja triste. Você deveria estar triste. Ei, qual é? Se ele se eu mudar, então as Choco Bars vão durar para sempre. E eu vou poder ler em paz. Eu não acredito que você está falando isso, Nate. Vai ser bom para todo mundo. Isso é... Digo... O que eu estou dizendo? Eu não posso deixar o Dibanya se mudar. Cara, ele está agindo como se um Yokai estivesse dominando ele. Essa pobre garota não merece um fardo tão grande quanto ele. O quê? Foi isso que você quis dizer. Ah, velho, eu louco. What the fuck? Aí está ele. Aquele Yokai do Garota Insuportável. É o que parece, Ken. Mas... Eu não acho que esses tolos estejam próximos sequer aos Yokais que enfrentamos no passado. Eu não entendo por que nosso líder está tão vidrado nessa criança. Ah, isso não é para nós nos preocuparmos agora. Vamos fazer como foi no jeito e apagar aquele gato de perto desse garoto. Certo. Eu suponho que... Seja... Bom para o gato também. Ah, espera aqui. Ué, o que elas estão fazendo? What the fuck? De bonita... Não é possível. Para onde ele foi? Ah... Para onde ele foi? Mas que estranho. Ele desapareceu assim do nada? Ah... Gente, vocês não vão se despeitar disso. Ele não teria sumido sem ter falado com vocês? Ah... Não, eu não acredito, cara. O que está acontecendo? Me diz que o Dibana está vivo. Eu só estou preocupado com ele. Quando eu mostrar que ele... Por que eu não consigo ficar de pé direito? Música... 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 Miau... Pera aqui. What the fuck? É... É... Eu sou um gato de novo! Eu não acredito. É sério, Dibana? E... Essa casa... Era onde eu vivia com a M, não era? Eu... Eu voltei no tempo. O que eu devia fazer? Cara O Gibano tá em forma de gato Que fofo Essa é a Amy Eu vou dar uma olhada por aí Na verdade a Amy está aqui Mas enfim Cara A gente tá no corpo do Gibano Eu não acredito, isso é muito legal Olha só, cara Eu não acredito que eu tô jogando com outro personagem Cara, que demais Opa, pera, eu posso ter uma coisa aqui Com a cama Definitivamente tem o cheiro da Amy Oh, tá legal Vamos ver o que mais tem aqui Não, nada, só um quarto Ai, que legal, cara Ele não tem animação quando tá Ele literalmente não tem animação quando tá cansado Enfim, vamos descer Não Você está errada Ah, o que? Essa voz Parece ser a voz da Amy Suas notas estão tão ruins Porque você passa muito tempo Com aqueles amigos Que não são boa influência Não Eu tive dor de estômago Se lembra E eu Faltei alguns dias Ah, deprimente Desmeralda, sério? Eu não me lembro de ter criado você Como uma mentirosa Ah, WTF Eu não estou mentindo Por que você não me escuta? Ah O nome do Jibone era Rudy? Amy É tudo culpa daquele Okai Vamos falar com ele Pra resolver tudo Ela não consegue me ouvir Rudy Ela não vai acreditar em mim Mas eu não estou mentindo As mães são tão Tolas E eu tô tentando dizer É a culpa daquele Okai Bem ali Olha Amy Tá bem atrás de você Aquela coisa enorme Ela não consegue me ouvir Eu sou tão feliz De poder falar com você Rudy Rudy Amy Mas Antes Ah, what? Oh Eu não acredito Que você deixou Seu atrapalha Por um truque Você Lame Cat Ai, cara Eu odeio lembrar Dessa cena Que horror Como que uma Garota tão boa Como a Amy Pode ter dito Algo terrível De mim Deve ter Alguma razão A não ser que ela Realmente Quer saber Do que eu preciso Rudy De um ar fresco Vamos sair Ah não É sério É A gente voltou no tempo Exatamente no dia que Ah, ok Eles estão bem Ah, o sol Desse responsabilidade De ser uma modelo Para a turma E tudo mais Mas Significa também Que eu não posso Falar com nenhum Exceto você Obrigada Por sempre Me ouvir Rudy Mas Eu acho que Eu nunca pedi isso Vocês não se importam Não é Não é Ai, ufa Obrigada Ai, cara De manhã Ela tá De manhã Ai, cara De manhã Meu filho Rudy Rudy Cadê você Amy Você me chamou Ah, Diego Eu tenho que ir atrás dela De novo Tá legal Vamos lá Rudy Oh, e aí Ei, Rudy Quer ir ao shopping Comigo Eu vou comprar Uma coisa legal Também Para você Sabe O que você acha Miau Bom garoto Ótimo Vamos Muito rápido Para lá Então Cuidado para não cair Tá bom Ah, eu não gosto disso Ué Tá bom A gente já tá no shopping Ahm Eu não tenho certeza Rudy O que você acha Miau Não Não é bem isso Eu oficialmente Digo que isto É tolo É tolo Aí está Ó, cara Eles são tão fofos juntos Agora Esse é um belo vestido Quer saber Quer saber, Rudy Eu acho que eu quero ser uma designer de moda Quando eu crescer Não vá por esse caminho Garota Ser designer É uma droga Então eu vou fazer um monte de roupas legais Esse é o meu sonho Você consegue, Amy Você sempre pode fazer coisas incríveis Quando se trata de animais de estimação Afinal O que? Amy É tão bom ter vontade para você Ai, cara Eu quero ficar assim para sempre Ai, o Diboni é tão Eu sinto Tanta pena dele Com lembrar disso Ele era tão feliz Pra onde a Amy foi? Ok De novo Vamos encontrar a Amy Uhul Que legal Oi, Amy Tudo bom? Pra onde você tá indo agora? Ah, espera Eu acho que você não precisa me contar Bom, pessoal Quer dizer Bom, pessoal Eu acho que dessa vez O vídeo vai terminar por aqui Com a minha voz Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês puderem ajudar o Nate e o Tails Dando um like nesse episódio Isso seria demais Mas se não puderem Tá tudo bem também Eu não digo Eu só vou morder vocês à noite Enfim Eu vejo vocês no próximo episódio De Yo-Kai Watch 2 Saki Expectors Até mais O que eu tô pensando? Eu posso sair sozinho